Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e então... Jânio, vamos começar falando sobre a delação premiada de Marcelo de Brecht e outras 50 pessoas entre oposição e governo. Muita coisa aí que deve ser apresentada. Qual é a expectativa real agora? O desfecho, gran final, apoteose, digamos assim, para quem está vendo as ações da polícia e um desfecho espetacularizado, cinematográfico, já foram cenas suficientes para saber que na história do país não teve um escândalo tão grande quanto esse e um desfecho para se abrir o devido processo, se investigar e se chegar aos culpados. Essa delação premiada que foi acertada nos últimos meses entre o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 50 executivos da Odebrecht, ela está impactando desde ontem, quando começaram a ser divulgadas algumas informações sobre um codinome que tem lá, amigo, ou amigo do E.O., que é o amigo do Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht é o pai de Marcelo Odebrecht. É o superpoderoso da Odebrecht. Esse amigo, segundo os jornais que estão divulgando, é o ex-presidente Lula. E aí tem valores que teriam sido depositados sem que haja justificativas que a operação Lava Jato considere aceitáveis. Daí a gente acreditar que é realmente o final, porque não tem mais ninguém acima do Marcelo Odebrecht, que é o príncipe das empreiteiras. Não tem outra empreiteira mais forte e que tenha tido mais contratos, tanto no Brasil quanto no exterior com o governo do Brasil, do que a Odebrecht nesses últimos 13 anos, período do PT notadamente, e as informações que estão liberadas já são suficientes para não se imaginar o adiamento desse desfecho. Tudo o que foi feito, a gente já sabe mais ou menos o roteiro, tudo o que foi feito em relação a prisões, delações premiadas, oitivas, aquelas entrevistas com o juiz, aqueles depoimentos com o juiz, investigações, já leva a crer que talvez até o final desse ano a gente tenha, pelo menos na instância, na primeira instância do juiz Sérgio Moro, praticamente concluída a Lava Jato, depois alguns desdobramentos com personagens coadjuvantes e o desfecho mesmo, passando pela segunda instância, que é onde pode ter prisão e tal, de chegar ao Supremo. Isso aí é improvável que ocorra diante do quadro realmente inovador, que é o da delação premiada. O da delação premiada é diferente do dedo duro, é diferente do cabueta, que às vezes denuncia uma outra pessoa apenas para prejudicá-la. A delação premiada tem duas situações que a tornam quase que um processo irreversível de culpabilidade. A primeira é que o delator começa admitindo o próprio crime. Eu sou criminoso e comigo cometeram crimes, aí nomeia as outras pessoas. E para que a delação seja aceita, antes de ser assinada, confirmada, já tem provas que são consideradas plausíveis, suficientes para que a delação seja aceita. Então a gente vai ter aí nesses próximos dias, eu diria até um certo pânico, porque como você observou, Mariana, vai envolver aí muita gente. Mas o fato principal é que chegou no topo da pirâmide. O que ocorre abaixo, na lateral, isso aí são desdobramentos que só o tempo mesmo vai conseguindo dar esses desfechos secundários. O mais importante ali, o miolo, o centro, realmente chegou agora com essa delação de Marcelo Odebrecht. O que ocorre abaixo, o centro, realmente chegou agora com essa delação de Marcelo Odebrecht.